Uaah! Não, pôr, pôr, pôr! Uuuh! Oi de novo. Não, 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 não! Vai, vai, vai! Quero viver pra me arrepender disso. Oi, esse é o voo pra Newark? Infelizmente, devo pedir que pare o helicóptero, senhor! Um motor já foi. Falta um segundo. Esse é o seu grande plano? Substituir o Fisk? O Fisk é só o poder do... Esse é o meu plano. E bem rápido. Esse é o plano! Vai, Vite, você consegue! Você consegue, você consegue, você consegue! Por favor, não faz porrada! Por favor, não faz porrada!